E aí pessoal, estou aqui na loja do Billy Scatena, sempre fico falando aí das linhas do Billy, voltei de Três Marias, está chovendo, olha se vocês, olha lá fora, está chovendo, estou aqui na loja do Billy, Soulfly Fishing, Soulfly Fishing aqui em Pinheiros, São Paulo. Gente, o seguinte, tem aqui as linhas dele, certo? As linhas que a gente está experimentando, né? Billy, mostra a loja aí para nós. Essa aqui é a nossa humilde loja, é uma fly shop pequena, mas nos conceitos de fly shop americana, um toquezinho de Patagônia aqui, a gente está trabalhando com cortes, como todo mundo sabe, somos revendedores Cortland e Ross Reels. Opa, Ross, essa Ross aí é especial, né? Essa aqui é para o Gerson Cavamotto, a gente carregou ela com uma linha Compact Intermediate da Cortland, que acho que é o tipo de pescaria que ele vai usar agora. É pessoal, eu estou usando essa linha aqui, mais a 6, 7, se eu não me engano, né? Essa 7, 8 aí, eu vou levar para deixar para a minha vara 7, 8, tá? Mas, essa carretilha é 7, 8 também? 7, 8. Mas eu achei ela num tamanho ideal para a minha carretilha 5, 6. É, ela tem um large arbor, bem levinha, é alumínio espacial e o nível de usinagem que eles chegaram aqui é incrível, né? Isso aqui é uma obra de arte, tem muito pouco alumínio para carretilha. Então, dá para você carregar ela com uma linha mais pesada, que não desbalanceia o equipamento. Então, eu provavelmente vou usar essa aqui na minha vara 5, 6, tenho um spool extra, só que aqui eu vou usar a linha de 240 grains, né? Que é o que eu estou usando, pegando peixe, fazendo diferença. Vou usar essa 7, 8 aqui para ver se de repente também faz, se espanta peixe. Porque o peso da linha tem espantado o peixe, certo? Transparente, legal mesmo essa linha. Essa linha tem 8 metros de cabeça, tem ajudado muita gente a controlar a linha fora da vara, né? Que controle é tudo. Então, essa diferença aqui de running line, running line com a cabeça, né? Faz com que as pessoas saibam quando o peso da linha está fora da vara, né? Billy, outra coisa que eu gostei muito aqui, que é um design seu, foram essas luvas aqui. Quanto é que está vendendo essa luva aqui? Essa luva valeu R$89,00. Eu vou só explicar uma coisinha para não ficar mal contado. Na verdade, não é um design meu. Eu solicitei ao pessoal que fornece ela para a gente, que é a Ballyhook, que transformasse uma luva de jig que eles têm em uma loadfly. Só você tem ela? É, a gente por enquanto tem exclusividade dessa luva. Ok. Então, na verdade, a gente tem as duas, os dois, o indicador e o dedo do meio mais compridos com a dedeira. Dado um corinho sintético que aguenta bem. Eu estou com a minha há mais de um ano e pouco já e a luva está impecável. É, eu tenho usado diariamente ela. Comecei com ela dando curso, né? Eu uso ela durante os cursos. Depois fui para o Amazon Roosevelt. Quem pode acompanhar os vídeos da gente aí no Amazon Roosevelt... É, eu estava junto, inclusive. É, já viu que eu estava usando essa luva. Fiz um vídeo, quando eu recebi essa luva, estava com receio dessa luva não aguentar as minhas pescarias. Pesquei esses dois meses direto lá em Três Marias e a luva continua boa. O que eu gostei dela é a facilidade de lavar quando a gente chega da pescaria. Por quê? Não fica aquela caatinga de peixe. A gente fez as outras adequações nela também, né? Como a gente tinha que usar para o Fly, tinha um couro, a luva original tinha um couro aqui para proteger um pouco sua mão, mas a gente não tem, não faz tanta pressão aqui. Então a gente aumentou um pouquinho, a gente tirou esse couro, aumentou o dedo, colocou a dedeira e eu gosto dela porque ela protege bastante o meu punho. Eu normalmente uso camisa, essas camisas UV. Vamos lá. Camisa da loja Soulfly Pige. Essa é nossa. Então, se ela vem para cima, se ela sobe no meio do arremesso, eu continuo protegido do sol. Legal, Billy. Parece que você gosta de pescar, né? Um pouquinho. E essa camisa aqui é da Vito, né? Uma marca brasileira. Essa da Vito, eu estudei bastante antes de fazer, essa foi a melhor. Em termos de qualidade, custo-benefício, foi a melhor que a gente conseguiu. O Fabrício da Norio Pesca me arrumou uma Vito também. Cara, sensacional. Estou adorando o tecido. Tem um fator de proteção UV e me protege legal. Gostei muito da marca, muito da malha. Aí, eu vejo aqui que você também tem mais roupas, né? Você tem roupa da Columbia, personalizado. Muito bacana. Tem essa aqui, essas camisetas da 12 weight? Exato. Ross, né? Ross. Acessórios. Ó, legal esse... Stripping basket, né? Stripping basket. Algumas situações. É isso aqui, gente, a pessoa tá andando, caminhando e aí joga a linha aqui, isso aqui fica na cintura, joga a linha aqui dentro, não enrosca. Isso aí, o que que é isso? São as nossas garrafinhas da Hidrotank, personalizadas com o logo da Soulfly Fishing. Ó. Vou dizer, é uma das melhores garrafas que eu já tive. Já presentei alguns amigos que disseram que realmente ela é muito boa. É uma garrafa que um brasileiro desenvolveu. Que legal, cara. Nos Estados Unidos, produz na China, mas é... Ela é incrível, ela fica geladinha e quente também durante o dia inteiro. Ó, tem algumas varas aqui. Opa, caraca, tem varas ali. Aí tem algumas, aqui tem as varas do nosso amigo do Piso. Opa. Várias modelos a dele, a gente que eu trabalhei com ele. Você tem alguma cavamoto aí? Não tenho, não tô sério, não tô vendo. É que vende tudo, cara. Aqui a gente tem algumas varas ainda da Eco. Ah, legal, Eco. E algumas varas consignadas de alguns amigos deixam pra vender. Aqui também tem repiso. Ah, legal. A Rocket, algumas Eco. Que legal. Essa lojinha é um material básico de atado. Aham. Algumas novidades que a gente tá trazendo. O Fly Cleaner da Cortland. Ah, legal. Já vem com pads, ele é bem legal. Ele tem uma textura boa de se passar na linha. Que legal. Tem aqui umas ferramentas. Tem, algumas capas personalizadas da Soulfly. Esse é o nosso amigo Francisco. Oi. Ô, Francisco. Grande amigo. Cliente que virou amigo. A melhor loja de São Paulo. E do Brasil. É, Billy, você tem aqui a moscas. É, a gente tem desse lado moscas pra peixes maiores, né? Tucunaré, dourado. Ah, que legal. Que legal. Ah, que legal. Pô, e nossa, essa mosca é muito bem atada, cara. Ah, legal. É, seguinte, eu vou botar umas moscas minhas pra vender aqui também. Já tinha umas, tem ainda aqui, ó. Ah, é, essa do... Ah, do Aruanã. Cabeça de Popper. Essas cabeças de Popper aqui tá me parecendo do Sato. É do Sato, exatamente. Muito boas essas cabeças de Popper. A gente adquiriu um lotezinho daí. Aqui duas carretilhas que a gente tem trazido também. Uma Evolution LTX da Arloss. Tem um super freio. E a Enemus, que é nosso carro-chefe hoje. É a que eu vou usar. Porque eu vou experimentar, né? Belezura, belezura. Vamos lá. Então, aqui é um ponto de encontro. A gente começa a fazer alguns elementos. Peraí, peraí. Ponto de encontro significa uma coisa. Ah, moleque. Ai, ai, ai. Eu sinto gelada. Ai, ai, ai. Isso eu garanto. Opa. Não, é um ponto de encontro mesmo. A gente passa alguns vídeos aqui. Apresenta algumas operações de pesca. Ah, que legal. Junta a turma pra curso. O Gerson é um dos nossos instrutores aqui. Ah, que legal, gente. Aqui uma agendinha do que a gente faz. É uma loja de fai convencional. Mas eu acho bastante confortável. E os amigos gostam de vir aqui. Então, é isso aí, pessoal. Olha, eu vou aqui terminar o vídeo. E, Billy, algum recado pro pessoal? Ah, os membros do meu canal... Tem 10% de desconto nos produtos da loja. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela visita, Gerson. Valeu. Valeu, brother. Pessoal, eu aconselho ir pra Teres Maria a pescar com esse cara aqui, porque a pescareia é fenomenal. Além do lugar ser muito bom, quando tem a assessoria dele, fica tudo mais fácil. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.